8.33, que é o processo 48.500, 47.50, 2010, 26. São os pedidos de reconsideração formulados pela Diretora de Energia do Amazonas e Companhia Energética Manauar em face da Resolução Normativa 4.27.2011, a qual regulamenta a Lei 12.111 de 2009, o Decreto 7.246 de 2010, estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC. Diretora de Energia do Dr. Julião Coelho. Contra a Resolução Normativa 4.27.2011, em meio de que foram regulamentados a Lei 12.111 e o Decreto 7.426, estabelecidos os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC, a GER e a Manauara formularam pedidos de reconsideração nos quais alegaram que o pagamento do passivo de reembolso aos beneficiários da CCC, é que a luta do artigo 49 da Resolução não deveria ser feita em até 12 parcelas mensais, contadas a partir do ato de homologação do passeio pela ANEL, mas em parcelas restritas ao ano de 2011. Alegam ainda que houve erro na fixação da data, na fixação do limite de REIT RATE, constante do anexo 2 da Resolução para a Operação H-Natoral. A previsão contida no artigo 10 da Resolução de Reembolso dos Custos Despendidos com a implantação do Sistema de Coleta de Dados Operacionais, após 30 de julho de 2009, caracteriza tratamento não-isonômico frente aos agentes que diligentemente instalaram o excedente de tal data. É o relatório. Procuradoria. Não houve consulta à Procuradoria. Bom, o senhor diretor tem aquela discussão sobre a admissibilidade ou não de pedido de reconsideração contra a Resolução Normativa. Eu sempre voto por conhecer, então vou continuar fazendo isso, mas lembro apenas que existe a discussão sobre saber se eles cabem ou não contra a Resolução Normativa. Eu não vou voltar à discussão, não. Só destacar o assunto. Quanto ao argumento de que o parcelamento deveria ser limitado ao ano de 2011, de maneira que não poderia alcançar 12 meses, caso esse parcelamento em 12 meses superasse, avançasse sobre 2012, fica claro na audiência pública, que a minuta submetida à audiência pública inicialmente previa que o pagamento se daria em parcelas restritas ao exército de 2011, mas ao final descartou-se essa alternativa e permitiu-se o pagamento em 12 vezes, ainda que avançasse sobre 2012. Não há nenhuma ilegalidade nesse ponto, não há nenhuma razão para que agora nós façamos alteração disso. E o que se verifica é que todos os pagamentos já foram promovidos, reforçando o entendimento que não houve nenhum prejuízo aos beneficiários da CCC. Quanto à fixação do limite de hit rate, e o suposto erro na fixação desse limite, observa-se que o assunto está em discussão na audiência pública 88 de 2012, com prazo de contribuições até 24 de novembro de 2012. Portanto, o que propõe aqui é que a gente sobreste o julgamento desse item, do pedido, até que tenhamos um ato normativo final, resultante da audiência pública 88 de 2012. Quanto ao argumento de que seria necessário, quanto à insurgência, quanto aos reembolsos somente dos sistemas instalados após 30 de julho de 2009, isso foi expressamente tratado no voto condutor da Resolução Normativa 427 de 2011, e lá ficou assentado que não há previsão legal de reembolso em data anterior a 30 de julho de 2009. Com efeito, o turno de 2012, tal qual apontado no voto em questão e na nota técnica 10 de 2011, conjunto SRG, SRS, FF100, somente a partir da publicação da medida provisória 466, a CCC passou a reembolsar outros custos de geração para além daqueles que não correspondem ao dispêndio na aquisição de combustível. Os agentes que instalaram o SCD após 30 de junho de 2009, em descumprimento ao fixado na Resolução Normativa 163, apesar de terem sido beneficiados pelo reembolso, eles ficam sujeitos à fiscalização da ANEL, inclusive já foram autuados. Portanto, a ANEL atuou nos limites impostos pela legislação, e a insurgência da Manauara, no caso concreto, ela vota-se contra a política instituída na Lei nº 12.111, e não na regulamentação a cargo da agência. Do exposto, considerando que considera o processo em tela, ela vota por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Manauara contra a Resolução 427-2001, mas negar-lhe provimento, e conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Geradora de Energia do Amazonas S.A., gera contra a Resolução 427, e negar-lhe provimento no que se refere à insurgência contra o artigo 49 do referido automativo e sobrestar a análise da insurgência contra o anexo 3 da Resolução, até que se conclua a audiência pública 88 de 2012. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O aditurista de por conhecido pedido de reconsideração formulado pela Companhia Energética Manauara contra a Resolução 427-2001, mas negar-lhe provimento, e também conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Geradora de Energia do Amazonas, a gera contra a Resolução também 427, negar-lhe provimento que se refere à insurgência contra o artigo 49 do referido do 4 normativo, e sobrestar a análise da insurgência contra o anexo 3 da Resolução, até que se conclua a audiência pública 88 de 2012.